O nascimento Lima do PRTB só passou nove meses no cargo. Ela assumiu em novembro do ano passado durante eleições suplementares. Ela venceu o segundo colocado, José Belo, por uma diferença de apenas 13 votos. Agora, a prefeita de Dom Expedito Lopes teve o mandato cassado e deve ficar inelegível por três anos a contar da data de eleição sob acusação de corrupção eleitoral. A determinação foi divulgada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, mas ela ainda pode recorrer. Também tomou posse o segundo colocado, José Belo. Ele assume o município depois de 18 anos. Esse também é o terceiro prefeito que o município recebe desde as últimas eleições. Em 2008, Benedito Dantas Neto, do PTB, foi eleito, mas depois foi cassado sob acusação de compra de votos e abuso de poder econômico.